Fala aí galera, tá todos os voltando aqui com o gameplay de Hearthstone Heroes of Warcraft E vamos terminar aqui o ranked, quer dizer, pra vocês não sei que às vezes eu inverto a hora dos vídeos E eu não jogo, foi quarta feia a última vez que eu joguei nessa condia da taverna Quer dizer, quarta pra quinta, pra madrugada Então já perdi umas duas quests aí Não façam isso, tentem não perder quest pra não perder ouro E vamos jogar aqui com o mid-range druid dessa season Essa build aqui é da Tempos Thorn Porque eu tinha feito o mid-range druid com as shadows de Naxxramas Tinha feito ele com as raízes vivas E essa versão deles bota um de cada Então é bom, tentar um de cada E outra modificação em relação àquelas listagens lá que não tem mais aquele combatente Botou um repugnagem no lugar Por que o combatente saiu? Porque o montinho diminuiu drasticamente O combatente ajudava muito a limpar Não, você tem o combatente Você já tem ele matando um montinho com mais o poder Hearthstone matando o outro E quando você tiver um ira na mão, você matava o outro e só sobrava um de vida E aí ficava tudo bem Eu vou trocar o que? Uma tensa ira aqui Geralmente eu troco tudo em busca de aspirante ou crescimento Mas é um paladino, talvez eu queira ter uma ira aqui pra alguma treta Treta Dois a viva Hum Tá O quão bom é eu gastar essa porra toda e botar o dragão agora Vou comprar uma carta de volta Vou ter um 4x4 no primeiro turno Isso aqui eu vou poder dar ira pra coisa É É Dois Tudo não, né? Que vai sobrar ainda a coin Tá bom Temos ainda uma coin Que é meio a viva Já tem um 4x4 no primeiro turno pra trocar alguma coisa Pra No caso não trocar Cara, eu vou continuar acelerando e ver isso aqui Que aí depois, se isso aqui ficar vivo, esse turno tem boa chance O que que ele tem aí? Ah, tá Ele vai matar Tinha boa chance, né? Cog Hammer era a única solução que ele tinha pra Pra me, né? Pra me quebrar um cadinho Vamos tirar o shield ali só pra Coisar Coisar Mato isso agora? Ou tem coisas Melhor O próximo turno eu vou ter 5, 6, mano Ainda não dá pra fazer o boom Vou comprar uma carta aqui nisso Provavelmente ele não vai fazer a preparação de batalha aqui, né? Mas... Cabeça Descultos prontos Alerta vermelho Tá Então vou dar a patada aqui Isso aqui morre Tira o shield Eu podia até fazer coin aspirantes Só que aí eu vou... No próximo turno eu não faço o boom que ele vai matar essa aspirante, né? E eu quero fazer o boom no próximo, então vai ficar assim Até agora Parece que é um mid-hand, né? É um mid-hand, tá? Eu tava pensando no início que era secret, né? Que só tem... Que é o deck que tá em primeiro lugar e tal Que tem mais Então eu tava pensando num paladinho de segredos Mas não é um paladinho de segredos, então... A gente vai tomar um Aldor aqui, certeza Aquele início de fazer o dragão logo de cara era... Muito mais forte quando eu falava de um segredo Não, ao invés de Aldor, eu tomava uma igualdade Tá... Tá muito boa essa igualdade, cara Porque isso aqui tá com devia, tem uma... Você vê que eu não quero gastar essa patada antes de ele mandar a preparação de batalha Mas a bomba resolve True Silver, ele vai querer puxar dano? Tá... Tá bom Guardião do Boss Bom, não vou querer tomar 4 de dano a mais, já que ele tá... 4 na face? Foi justo? Vamos descobrir se ele tem consagração agora Mesmo assim isso aqui não morre, ele vai ter que bater com a True Silver Que na teoria... Se eu tiver o combo no próximo... Fica na M Se esse aqui sobreviver Que vai dar letal nele Então ele vai ter que usar aqui Eu não tenho como né, só tenho metade Silence ali... E a rota load Tá... Tá... Eu não quero gastar isso aqui não Porque eu podia gastar esse Silence aqui, matar aqui E... Sei lá Só que o problema se eu fizer isso É que se ele tiver um Tyrion na mão E aí sem Silence pra lidar com o Tyrion não é legal Que é a turno 8 né Pá... Turno D Não, roubou de cura Ok... Mas um motivo que foi bom ter feito isso Deve matar aqui com a rota load Essa bombinha aí... E fez com a coruja né Não, foi fez com tudo Fez com tudo Ele pode ter outro atrusivo matar aqui Mas também já podia matar aqui então Vou ter isso aqui pra garantir Tem que não impor mão Já que ele tá com a mão vazia ali Então... GG né Pá... 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 Mid Range E... Esse Mid Range aqui né... Druid Mid-Hange, até segundo as metas, estaria tipo o terceiro lugar. Tire 1, ainda é dos principais decks, mas seria tipo o terceiro lugar. O agro ainda está na frente dele, como o mais consistente dessa temporada. Em primeiro lugar está o Paladino Segredo, como vocês já devem ter percebido. E o outro Paladino. E agora, Segredo ou Mid-Hange? A gente estava Tiger 2, não lembro a posição mais ou menos. Acho que essa posição não é certinho, é só para o pessoal ter uma ideia. Duas aspirantes? Vamos embora. É de Segredos. Ok, Mid-Hange agora um Paladino Segredo. Então, quanto a fazer isso aqui. Já para ter alguma coisa para matar tretas. No próximo a gente pode... Vim de dragão, vim com isso aqui e isso aqui. Temos altas possibilidades, depende do que ele fizer. Certo. A dúvida é se eu me atraso. Porque tem grande chance de meter uma preparação de batalha no próximo turno. Porque sempre tem a mão perfeita assim. Se eu dou uma cabeçada aqui para ver... Mas isso aqui pode ser o que volta com o de vida e me quebra tudo se fizer essa cabeçada ali. Então, vamos fazer assim. Pode ser um Get Down, pode ser... Ou pode ser... Uma Venge mesmo e aí eu teria sido melhor ter batido aqui e trocado, mas... Não estou ainda adivinhando as tretas. Infelizmente não só adivinho de tretas. Tá. Batadão. Eu queria botar o dragão, mas eu não vou poder fazer a patada. E essa patada aqui pode me ajudar a horrores, né? Porque eu não posso deixar aqui vivo, fato. Vou perder uma mão. Não, posso fazer isso aqui ainda? Vingar. Vingar. Ok. Vai voltar com o de vida ou... Voltou com o de vida. Dá uma patada aqui. E vamos embora. Talhador. Vou comprar a carta aqui. Vou comprar a carta aqui. Ele pode trocar aqui ou... Matar aqui e ficar com o de vida. Estou ok com as duas opções. Se eu puxar a vida dele rápido, eu já estou com um combo na mão e tenho uma Vivar. Tá. Esse turno não tem nada para fazer, porque eu só tenho spell na mão, né? Que legal. Fez. 19. Bom, vou matar aqui para não ter uma troca muito bonita, né? Senão a troca seria muito linda ali. Eita. Estou com dois a Vivar. Vai vir um cara já agora nesse turno? Estou pensando. Vou botar o cara. Vai ser um Get Down, certeza. Não. Ele é Segredos Mid-Hands. Já estava achando por causa disso aqui que seria algo do tipo, mas... Só confirmei. Apresentando-me para o serviço. Aham. Posso dar dois de dano aqui. Para ele não ter uma troca só nisso aqui no Boom. E tá bom. Eu pensei em Vivar para dar poder heroica aqui, só para ter menos coisa na mesa. Mas ele vai ter que trocar aqui. Deve sobrar uma bomba. Se ele trocar, né? Se ele não for face. Ou não dar uma consagração ou algo do tipo. Se ele bater aqui... Pode ser que ele bata isso aqui e dê uma consagração. Porque se sobrar... Duas tretas na minha mesa... Isso aqui vai matar. A não ser que ele bote um Get Down. Ou uma Rota Luta. Apresentando-me para o serviço. Sério, hein? Que você vai tentar trocar... Ah, tá. A imagem parecia que ele ia vir aqui, né? Tá... Vou usar essa aqui para limpar. E manter a bomba que a bomba vai me ajudar a matar no próximo. Não vai matar ainda, né? Porque vai dar 17 o combo. Vou ou não vou? Se eu mandar o combo... Porque se eu tivesse com 9 mana eu conseguiria fazer Hero Power de novo, né? Que eu vou avivar. O que faz? Aqui o Mandano... Ele vai 14 com 3,17. Ele fica com 1 de vida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porque eu ficava com 1 de vida e ficava sem bode, né? Ficava só com uma bomba ali na mesa, né? O bom, se bater, vai trocar no 5-5. Ok, então eu estava com medo de tomar o intendente. Mas como ele fez isso aqui, então não tem intendente. Eu tenho medo dessa bomba me ferrar, né? Então eu vou fazer isso aqui, sem botar dragão para dar um pouco mais de dano. Vou fazer isso aqui para evitar ele fazer qualquer treta no próximo turno. Fora Tyrion. Tyrion é uma treta. Ganhei então? Então ganhei. Get Down não é suficiente para salvar ele. Porque eu já vou ter uma a mais na mesa. Vou bater com a face. Primeiro. Sacifício nobre. E aqui já tem dano sobrando. A vitória. Bem chocada. Bem chocada. Pam, pam, pam. Ok. Parece que está bem consistente. Bem matador de paladinos mesmo, esse druida. Matador de paladinos. E vamos lá. Como eu falei no início do vídeo. Eu cheguei a fazer a versão primeiro com duas raízes. Ou foi primeiro com duas... Não lembro a ordem. Mas eu cheguei a fazer logo no início, né? Que saiu com duas raízes e outra fiz com as duas. Aí inverti e fiz outra com dois vultos. E aí o pessoal agora fez o equilíbrio. Que pode ser bom, pode ser ruim. Você pode ficar, né? Um fim perfeito. Que é você ter isso aqui contra agro. Isso aqui contra control. Ou pode ser ruim de você ter ao contrário. E ter menos chance de comprar. Mas ao mesmo tempo, duas raízes às vezes é ruim. Você quer muito contra agro. Mas às vezes é ruim ser top DK depois. E a... O vulto contra agro você também não quer muito. O repugnase entrou pra... Porque é um drop 5 muito forte. A gente tirou aquele combatente. A gente... Digo todo mundo, né? Todo mundo não, né? Não tem gente que ainda tá usando. O combatente que ele era muito útil contra montinho. Porque montinho contra druida ele combava sem... Sem ter a capitana. Já combava... Tipo montinho agora mesmo. Isso aqui ainda é bom contra montinho o atual. Só que... Tem menos. Bem menos. Já tinha pouco montinho. Agora tem bem menos montinho na... Né? Tem gente por aí. Então atiramos. Vem com repugnase. Pra ficar legal. O resto é o padrão. Double combo. Imperador e tal. Boom nas coisas todas. E o aspirante que deu aquele... Ajudou muito a melhorar o druida. Porque ele ficou com duas opções de crescimento. Digamos assim. Ah é. Começa aqui e mata. Volta assim. Mas o cara tem que matar. A verdade é. Você bota isso. O cara tem que matar. Senão você tem uma mana a mais. E várias vezes não mata. Esse que é o detalhe. Então você tem uma mana a mais pra ir usando e tal. E então... Ajudou muito a... A... Né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal. Clica aqui embaixo. Se inscreva no canal. Para acompanhar os próximos vídeos de Hearthstone. Heroes of Warcraft. E dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo. Deixar seu comentário. Compartilha esse vídeo no seu Facebook. E dá o like nessa fanpage do Facebook. O link está aqui embaixo na inscrição. Você clica para subir mais. Vai aparecer todos os links das redes sociais aqui do canal. Para você ficar por dentro de tudo que rola para aqui. E também aqui embaixo na inscrição galera. Tem várias playlists de Hearthstone. Para você acompanhar o conteúdo de Hearthstone aqui do canal. Se é seu primeiro vídeo que você está assistindo. Dá uma olhada aqui na inscrição. Tem vários. Se você é iniciante. Tem a série Hearthstone Guia. Que é a série voltada para iniciante. Desde tutorial explicando passo a passo do jogo. Tem a Hearthstone Free. Que é uma série em nível intermediário. Uma conta de uns quatro. Simula uma conta uns quatro meses de jogo. E tem também. A abertura de pacotes. Playlist de abertura de pacotes. Já abri um montão de pacotes. Me ferrei. Mas abri. É meio spoiler. Mas é verdade. Tem playlist da Taverna. Tem playlist das desaventuras. Montanha da Rocha Negra. Na X-Ramas. Como normal. Desafio de classe. Heróico. Tudo completo lá. E tem também dois vídeos legais aqui na descrição. Que o vídeo flaco e o vídeo de Termologias. Tá ok? Então é isso galera. Falou. E até os próximos vídeos aqui no Theon Games. E fui.